E essa é nossa! Chocando meu coração Por isso eu choro, choro, choro toda vez que eu te vejo Choro, choro, choro toda vez que te desejo Choro, choro, choro de saudade de você Choro, choro, choro quando não consigo mais te ver Choro, choro, choro toda vez que eu te vejo Choro, choro, choro toda vez que te desejo Choro, choro, choro de saudade de você Choro, choro, choro quando não consigo mais te ver Rayoni Exclusividades Por que você faz isso comigo? Eu não te entendo de nenhum jeito Fico me perguntando sem saber o que fazer Mas não mandamos no lado esquerdo do peito Isso é amor, acabei de crer Estou apaixonado, não consigo te esquecer Não aguento mais viver nessa solidão Me tranqui completamente e acabei machucando meu coração Por isso eu choro, choro, choro toda vez que eu te vejo Choro, choro, choro toda vez que te desejo Choro, choro, choro de saudade de você Choro, choro, choro quando não consigo mais te ver Choro, choro, choro toda vez que eu te vejo Choro, choro, choro toda vez que te desejo Choro, choro, choro de saudade de você Choro, choro, choro quando não consigo mais Choro, choro, choro toda vez que eu te vejo Choro, choro, choro toda vez que te desejo Choro, choro, choro de saudade de você Choro, choro, choro quando não consigo mais te ver